Fala rapaziada, como é que vocês estão? Olha só, sabe aquele barulho de biela que você acha que ia abrir pra poder trocar a biela? Não é, sabia disso? Olha, vou te provar agora, vou te mostrar onde é que fica esse barulho Se acelera, ele vai aumentando mais Dá tipo uma treladeira, não, uma treladeira quando você acelera Você sabia que pode ser essa peça bem aqui, pessoal? Que o nome dela é balanceiro, pessoal O que que tem dentro desse balanceiro? Vou desmontar aqui pra você ver como é que é por dentro e por que que faz esse barulho, tá certo? Esse motor, pra quem não sabe, é um motor que veio de moto de incêndio Então eu tô trocando tudo dentro pra ficar um motor topzera A gente vai fazer uma limpeza no grau aqui Pra gente tentar tirar esse encardimento devido a alta temperatura que esse motor foi submetido, né? Então, ó, ficou desse jeito aqui, ó Muito duro de sair, ó Muito duro E aí o que que acontece, pessoal? Isso aqui é o balanceiro que faz o contrapeso do virabrequim pra moto não vibrar Se a tua moto não ficar vibrando demais no motor, tá certo? Então o que que acontece? Dentro dele tem essas pecinhas aqui, ó Se você já vai gostando, peça aquele likezão Fortalece aí com a inscrição Se inscreve aí se você não é inscrito Deixa aquele sininho ativado que todo dia tem vídeozão aqui no canal Pra quem não me conhece, eu vou pegar a primeira vez Aqui é o Bunyton Júnior de Moto, sua moto você encontra aqui Eu sei que vocês me acharam lindrão Lindrão, logo Aqui, ó, já deixei folgadinha essa porca Dezenove Ele tem uma arruela Né, essa arruela aqui Ok? Então bora aqui, ó Agora aqui já dá pra ele sair, ó Dá pra sacar Deixa eu ligar aqui o farol Pra quem não sabe quando eu falo farol É ligar o O Flash da câmera Cameraman People Bora lá, rapaz Tô falando besteira, né Mas é só assim mesmo Olha aí, ó Pessoal, essa belezinha aqui, ó Já dá pra ver, ó Ó Ó Olha aqui, ó O desmanchado aqui Por que que eu tô abrindo e trocando essas pecinhas? Olha aqui, eu vou te mostrar já Esse motor tava com um barulho terrível Felizmente eu não pude mostrar pra vocês Porque Só agora, já depois de aberto Que eu acabei de ter a ideia de mandar pra vocês Fazer pra vocês esse vídeo aqui, ó Agora você vai tirar essas presilhas aqui, ó Pra poder abrir Soltar essa tampa aqui Certo? E ó Só reparando aqui como é que fica Tem uma bucha E eu vou trocar também esse rolamento do eixo do balancete Tá certo? Então Acompanha aí, rapaziada Bora abrir ele aqui, pessoal Né Essa ferramenta desse alicate Esse alicate aqui que abre ao inverso, né Você aperta e ele se abre É muito bom pra gente tirar essas presilhas Elas são meio apertadinhas, viu Ixi Meio ruimzinha de sair, viu Elas são bem chatinhas Mas Às vezes o alicate fica Soltando O bico já tá assim Meio liso Deixa eu pegar aqui Uma chapa de fenda Que eu consigo já Quando você for tirar Se você tiver dificuldade Você faz desse jeito aqui, ó Com chave de fenda Pronto Aí, ó Você só lembra a sequência Pra você não se perder Na hora da montagem Bom que esse vídeo Fica como Como um espelho Pra você Saber como é que é a posição Tá certo? Agora pronto, pessoal Agora aqui, ó Eu venho aqui Olha só o que tem aqui dentro Aqui, ó E esse motor foi montado Desse jeito aqui, pessoal Pra quem não sabe Do jeito que tava aqui Ele foi montado, ó Olha aí, rapaziada Ó Ó Arbuchazinha, ó Ó aqui Arbuchazinha, ó Olha só Pronto, pessoal Então aqui, ó Essas molinhas também, pessoal Seria interessante Como ela foi Né Ela tava dentro do motor Ela foi submetida A uma alta temperatura Ela pode perder pressão Certo? E isso não é legal Olha aqui, pessoal Não adiantava Aqui, ó Olha só, pessoal Ó Por isso eu abri esse motor todinho, ó Ó Olha só Eu vou, agora eu vou mostrar pra vocês Essas buchazinhas Nova Né E Pelo que deu pra entender Que é só presta original, pessoal Olha aí, ó Se desmanchando, pessoal Olha aí Então, ó Não adianta montar um motor Desse jeito, pessoal Certo? Tem que fazer e ficar top Porque senão, ó Vai ficar batendo Como se fosse biela E não é biela É essa peça aqui Eu vou mostrar pra vocês uma nova 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 Eu vou mostrar pra vocês uma nova